Leão, a gente estava comentando sobre a Isabelle agora e o Davi acusou a Isabelle de defender a Yasmin depois da treta. Na conversa com a Isabelle, o Davi disse que a amiga concordou que ele chamou a Yasmin de inútil, né? Ela reclamou e falou, vocês querem me colocar na cruz e dizer que eu estou errado. Pelo amor de Deus, falar inútil não é xingar. E o Davi ainda afirmou que a Isabelle sempre defende todos que o atacam. E a Isabelle rebateu dizendo que ela se coloca no lugar das pessoas. E o Davi afirmou, é porque você joga com o coração e eu com a razão. Só estou falando que você quer defender todo mundo. Se é o Lucas, fala que eu tenho que pedir desculpas para ele. As pessoas querem mudar a minha personalidade. E aí, Leão, ele ontem colocou a Isabelle como diretora, se eu não me engano. O código, alguma coisa do tipo. Acho que foi como diretora, né? Ele falou que ela conversa com todo mundo, que ela é uma pessoa que consegue dialogar com todos dentro da casa e tudo mais. Mas também tem um lado. E aí, gente, vamos partir para uma questão que não é nem... Ai, bebê... Não. É uma questão de amizade. Eu, particularmente, acho que amigo passa a mão na cabeça em algumas situações, em outras tem que escochar. E ela, quando ela vai, ela fala com o Davi, ela não concorda com tudo que ele faz. Mas ontem, pelo menos, na hora que ele estava ouvindo várias esculhambações da Lady Ellen, ela foi para o Davi e falou, Davi, para! Você está provocando. Quando ele estava respondendo, a Lady Ellen estava gritando. Então, assim, eu acho que... Eu entendo o lado dela de querer tranquilizar o Davi, mas também você tem que entender que, em algum momento, a pessoa precisa se defender. E ela mesma fala, ah, quer ser amigo, mas não quer ouvir. Às vezes, a pessoa não vai ouvir também, gente. Nossos amigos não vão concordar com a gente o tempo todo. Isso é do ser humano. Mas não dá para negar que, em alguns momentos, eu acho que ela deixa de defender ele abertamente, para não se queimar com a casa. E aí, é uma estratégia dela, tá, Leão? Eu não acho que ela está errada, não. Ela está defendendo dela. Mas você acha que ela tem que se posicionar? É, eu acho que é a estratégia dela. Só que, claro, ele percebe e isso incomoda. É um direito que ele tem, se incomodar com isso. E quando ele pôs ela como diretora, é bem por isso mesmo, né? Que o diretor está ali para dizer assim, ó, exagerou nessa cena, diminui e tal, né? E, ao mesmo tempo, conversa com todo mundo, tem uma visão global do que é o filme, né? Então, eu acho que ele colocou bem. Aliás, ele foi um dos melhores ali que distribuiu os papéis e tal, né? De todo mundo. Perfeito. Que mostra que ele sabe do jogo. A gente tem uma outra teta, que é a treta da Fernanda e do Bin Laden. A Fernanda tentou extrair de Bin que o brother fala dela para os adversários, enquanto os dois estavam brigando. E ela falou o seguinte, Ficar puto com o meu jogo é uma coisa, mas falar de mim e querer me afetar com os outros? E para as pessoas que já não querem o meu bem na casa, isso é perigoso. O Bin se defendeu, falando que no paredão contra o Marco, se tivesse um contra-golpe, a Fernanda o puxaria, mas não contou o que ele disse para o outro grupo. A Fernanda disse que o Bin imagina muitas coisas e que eles precisam votar em volume se quiserem fazer alguma coisa no jogo. E o Bin falou, Quando eu fui tentar trocar uma ideia, você não conseguia me ouvir. Quando eu cheguei, falei, Pofê, tu falou várias vezes que a Alane falou sua situação para casa toda e poderia ter colocado ela no sincerão. Não eu. E a Fernanda falou que o Bin levou a história dela para outro grupo e que não concordava com isso. E falou, Eu menti meu jogo e vou mentir até o final dessa temporada. Não cabe a ninguém pedir desculpas por mim por isso. Todo mundo mente o tempo inteiro aqui. Já rachou, né, Leão? Fizeram as pazes. Que linda amizade. E agora também, pelo visto, já foi cada um para um canto, né? O bom é isso, que esse grupo aí está meio se autodestruindo, né? Porque agora também o Buda está meio desmascarado. Agora se sair o Michel também, a coisa fica mais desmontada, né? Eu estou achando... E a Raquel vai sobrar, pelo visto, né? A coadjuvante, né? A coadjuvante, a figurante, né? Porque tem a impressão que ela vai sobrar ali, né? No meio dessa gente toda. Porque ela vai meio que desmoronar agora que saiu o Michel, né? Perfeito, perfeito. Ó, vai deixando o like, galera. Leleia, quer que leia mais superchats? Ou posso seguir? Quer que leia? Então vou ler mais superchats, galera, que vocês estão arrasando. Muito obrigada. Bota na tela, por favor, Fernando, para a gente poder... É bom que a gente vá comentando também. Ó, Lígia, esse a gente já leu. Ela chamando o... O Leão Lobo de Altundão. Ah, sim, já leu, velho. Olha, Mariana, Leão Lobo, adoro há anos. Obrigado, meu amor, Mariana linda, querida. Mas, Fernando, por favor, vai botando... A gente está... Neuza Marques e Asma acerta muito. Você é muito clara. Obrigada, Neuza. Eu também gosto. Ah, eu falo mesmo. E não adianta vocês me mandarem DM no Instagram, não, hein, gente? Ontem alguém mandou assim, é para mandar like, só se concordar com o Davi? Não, é para deixar like de qualquer jeito. Agora você vê, menina.